Olá meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui com cabelo amarrado, sem maquiagem, só que minha sobrancelha aqui está forte Porque no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha muito simples e muito fácil de fazer Lembrando também que eu vou deixar aqui o canal da Laísa Siqueira e eu mesma Maria na descrição do vídeo Para vocês irem lá, tá bom? Se inscrever no canal dela Olá pessoal, eu também quero indicar para vocês o canal da Cris Moreira Ela posta vários vídeos, diversos conteúdos, tá bom? De faxina, receita, tudo mais Vão lá conferir que é muito legal, tá bom? E lembrando que no final do vídeo eu vou mandar beijinho para vocês, então fiquem até o final, tá bom? Então vamos lá para a nossa receita, tomara que dê certo, né? Porque é isso, eu estou resolvendo trazer para vocês, mas se não der certo eu não vou postar, tá bom? Então se eu postar é porque deu certo Então pessoal, segundo a receitinha lá que eu vi, nós iremos utilizar 100ml de leite Gente, o leite tá assim é porque eu misturei com leite em pó, tá bom? Porque o meu leite normal tinha acabado Também iremos utilizar 100ml, só 100ml, tá? De leite de coco, gente, me desculpa a qualidade do vídeo, tá bom? Talvez não vá focar direitinho para vocês Mas vai dar para vocês verem direitinho Também iremos utilizar 200g de leite condensado Porém eu comprei essa grandona, foi 4,20m Só que eu vou usar só a metade, tá bom? Só a metade da caixinha porque só iremos utilizar 200ml Também iremos usar 2 colheres de açúcar Tá bom? Meu açuquinha tá aqui já E também 3 colheres de coco ralado E o ingrediente principal, que eu acho que é É tapioca granulada Eu acho que tapioca granulada, eu acho que é assim Tipo, ela é bem... não é fininha, sabe? Olha como que ela é Gente, essa câmera é horrível Não vai focar direitinho assim para vocês Mas ela é assim, gente Ela é tipo uns negocinhos Eu espero que seja isso Porque eu não sabia antes o que era tapioca granulada Então eu comprei assim mesmo Agora eu vou despejar aqui Os 500ml de leite E agora eu vou misturar aqui 100ml de leite de coco 100ml só Ainda ficou um restinho É... 200g de leite condensado Porém, eu comprei dessa grande Só que eu vou usar a metade, tá bom, gente? Ah, eu acho que já deu a metade Eu não sou muito boa assim em medir, não, gente Ah, pessoal, eu não estou aparecendo hoje Porque... É... Porque eu estou gravando sozinha, tá bom? O mozão hoje está trabalhando Por isso que eu estou gravando com o meu celular E o mozão está trabalhando Então eu estou gravando sozinha Agora vamos colocar duas colheres grandonas assim, ó De açúcar Prontinho Tomara que dê certo Porque eu fiquei com muita vontade quando eu vi E agora três colheres de coco ralado Vou colocar bem grande Ó, uma Duas E três E agora, por último, vamos colocar 500g De tapioca granulada Ou tapioca para bolo Olha, o pacotinho já vem de 500g Então eu vou despejar tudo Hum, nossa, gente Tomara que fique bom E agora eu vou mexer bastante Vou misturar bem Tem que misturar bem, 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 gente Estou aqui, é... Misturando com a minha colherzinha de silicone Que eu ganhei Mas enfim, pessoal Me sigam lá no Instagram, tá bom? Que eu vou deixar na descrição E é isso, gente Tomara que dê certo essa gororoba Eu vou mexer aqui e já já eu volto com vocês, tá bom? Vou mexer bastante aqui Então, galera, já mexi aqui Olha como ficou Eu não sei, gente, se vai dar certo isso Mas depois disso, gente Depois que você mexeu Misturou todos os ingredientes e mexeu Aí, segunda receitinha A mulher colocava essa mistura em uma forma E colocava na geladeira por 40 minutos Como eu não tenho forma aqui de nenhum jeito Só tem um ali Inclusive eu vou... Não, vou deixar aqui na tapoezinha mesmo, tá? Mas se você for fazer essa receitinha E você tiver um forno Quer dizer, uma forma Então você coloca essa mistura Coloca na forma Desculpa, gente Vocês colocam na forma E põe na geladeira por 40 minutos, tá bom? Como eu não tenho forma Eu irei deixar aqui mesmo Nessa tapoezinha Vou colocar na geladeira por 40 minutos E depois de 40 minutos Eu volto pra ver o resultado, tá bom? Então é isso Tchau Gente, eu já ri demais, gente Com isso Olha aqui como que ficou meu bolo, gente Eu coloquei ele na tapoer, não foi? Eu fiz ele na tapoer Aí depois de 40 minutos Já passou bastante tempinho Daí eu peguei e virei ele, olha Eu virei na tampinha mesmo, ó Da tapoer, tá vendo? É transparente, mas dá pra vocês verem, ó Eu virei na tampa mesmo E olha só como ficou, gente Que lindo Ficou a forma da tapoer Tá vendo, gente? Quando a gente não tem uma coisa, pessoal A gente improvisa, né? Não? Eu não tinha a forma, eu improvisei E agora eu vou colocar Coco ralado assim, ó Por cima Ai, Jesus Engraçado demais, gente Parece que tá bom, pessoal Parece que tá bom Ficou a consistência muito boa Parece que vai dar errado, gente Tipo no começo lá Que você mistura os ingredientes Parece que vai dar errado Mas pelo menos de forma Ficou legal Agora eu vou tirar aqui um pedaço Ó, tô aqui com o meu negocinho Vou tirar um pedaço E vou experimentar junto com vocês Ai, eu queria que o mozão tivesse aqui comigo Experimentando o primeiro pedaço Mas como não tá bem Vamos lá Prontinho, pessoal Já aqui cortei, ó Vou mostrar pra vocês Gente, não repara É a iluminação, tá? A cama ali tá toda bagunçada Olha só Eu cortei aqui só um pedacinho Tá vendo? Bem pequenininho Só pra mim experimentar mesmo E vamos ver, gente Eu tô muito curiosa Ele tá bem consistente Nossa Eu acho que deu certo Se tiver dado certo Eu vou fazer sim Porque eu não tenho forno em casa Então eu vou fazer esse Olha Gosto de tapioca Tem bem gosto de tapioca Muito bom, gente Muito bom mesmo Sério Tô falando pra vocês, gente Meu Deus Gente, tá escuro Meu Deus, gente Que delícia Gente, ficou muito bom mesmo Sério Eu acho que vale a pena vocês sentar Tenta aí, pessoal Tenta E me manda lá Uma fotinha Do seu bolo Que você Ó Tenta fazer esse bolo Aí você vai no meu Instagram Tira a foto lá do seu bolo Né? Primeiro Tira a foto do seu bolo E me manda lá no direct Do Instagram Tá bom? Vou deixar aqui pra vocês Me mandarem Porque eu quero ver Se vocês são zica mesmo E vão tentar fazer esse bolo Gente Ficou muito gostoso Eu amei Então, pessoal O beijo de hoje Vai para Lívia Santos Não, pessoal Mas foi esse Um beijão pra Todas vocês 15 pessoas Lembrando que Se eu não mandei pra você Eu mando no próximo vídeo Tá bom? Então, tchau E fui! Tchau